Música Adeus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão Adeus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão Adeus rir, é o nosso grito, o mundo inteiro, a terra ou a terra O nome é a glória de Deus bendito, em sua serva me regras Abençoai, ó vida, a nossa devoção Adeus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão Adeus Senhor e a voz bendita, o nosso canto e gratidão Música Música Música